Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez uma grande satisfação estar aqui. Meu nome é André, sou mediador de geografia da Escola de Petrópolis e Vácuo Roxo e hoje iremos abordar a temática de urbanização brasileira, um assunto que é a continuação da anterior, contudo com as especificidades do modelo do nosso país. O que vem à sua cabeça quando pensamos as grandes cidades brasileiras? Talvez congestionamentos, falta de segurança, poluição, ruídos, talvez pessoas indo e vindo, pedestres, ônibus, bicicletas, afinal, 8 a cada 10 brasileiros vivem nas áreas urbanas, áreas essas que passaram por um intenso processo de urbanização nos últimos 60 anos. Passamos de 70 milhões para 210 milhões de habitantes e a população urbana no nosso país subiu de 44% para 85%. Desta maneira, na aula de hoje, veremos as suas características gerais e como esse processo influenciou e continua influenciando a nossa vida até os dias de hoje. Estruturaremos nossa aula de hoje da seguinte maneira. Primeiramente, salientaremos a formação territorial brasileira, como ela se deu e qual a importância para a ocupação no território nacional. Logo depois, faremos uma alusão, lembrando que o processo de urbanização, ele apresenta uma relação causal com o processo de industrialização e, desta maneira, abordaremos o histórico da industrialização no Brasil. Depois disso, as hierarquias e redes urbanas brasileiras, suas regiões metropolitanas, o processo de megalópole e macrometrópole e, por último, as tendências do espaço urbano atual. Ao lado, temos aqui a imagem da cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Pessoal, o processo de ocupação e as atividades econômicas distribuídas no Brasil estiveram fortemente relacionadas com a exploração de seus recursos e, portanto, das potencialidades naturais contidas em seu território. A população brasileira está irregularmente distribuída ao longo do território, pois grande parte da população habita a região litorânea, onde se encontram as várias cidades do país. Isso nada mais é do que uma herança histórica, resultado da forma como o Brasil foi povoado. Os primeiros núcleos urbanos surgiram no litoral. Desde o período colonial, a concentração de atividades econômicas e, por consequente, de população e infraestrutura se deu prioramente na zona costeira. A transferência de população e a criação de infraestrutura na região se intensifica no século XIX e início do século XX, quando o café se torna o principal produto brasileiro, destacando-se sobretudo dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Até meados do século XX, o Brasil era uma nação essencialmente de economia agrária exportadora, concentrando suas atividades no setor primário e dependente de importações para o consumo de mercadorias industrializados. Esse cenário começa a se modificar a partir dos anos 30. A ocupação do território brasileiro está constituída sobre a Ege de alguns períodos. Fases essas que serão importantes porque retratam a constituição do povo brasileiro. São cinco principais. A primeira fase vai de 1500 a 1808 e ilustra a imigração em grande volume de portugueses, mas também de africanos, franceses e ingleses. A segunda fase, de 1808 a 1888, mediante a proibição do tráfico transatlântico de africanos, vai acarretar na entrada de imigrantes europeus para trabalhar nas fazendas. A terceira fase, de 1888 a 1930, salienta a abolição da escravatura e novamente esse novo acréscimo de imigrantes. Em especial, alemães, japoneses e italianos. A quarta fase, ela vai de 1930 aos anos 2000 e salienta também a queda acentuada do fluxo migratório. E já nos anos 2010, teremos a inserção de novas ondas migratórias, de bolivianos, haitianos e venezuelanos. Todas essas fases, de certa maneira, principalmente as quatro principais, irão corroborar nessa expansão e na formação do território brasileiro. O Brasil sofreu profundas mudanças nesses 520 anos de história. Porém, um dos pontos dos quais o Brasil mais sofreu mudança foi na economia. A economia brasileira viu vários ciclos ao longo dos anos. Em cada ciclo, um setor específico foi privilegiado, provocando sucessivas mudanças sociais, populacionais, políticas e culturais de outra sociedade brasileira. Os ciclos estiveram maioritariamente localizados nos estados mais litorâneos do país. Essa configuração está associada à não homogeneidade da povoação do território nacional, às grandes diferenças climáticas existentes no país e à disponibilidade dos recursos de valor comercial. Os ciclos podem ser divididos da seguinte maneira. O pau-brasil, que inclusive batiza o país com o seu primeiro produto de exportação, uma árvore, o pau-brasil, que data ali do século XVI. Logo depois, a cana de açúcar, entre os séculos XVI e XVIII, a mineração de ouro dos anos de 1709 a 1789, a borracha de 1876 a 1913 e o café de 1800 a 1930, que inclusive tem protagonismo para inaugurar as bases do processo de industrialização brasileiro. E as outras atividades econômicas, como a drogas do sertão, algodão e pecuária. Ao lado, temos aqui os arquipélagos econômicos que organizaram o território brasileiro, com o ano, das suas atividades e o processo de imigração. O café e a industrialização brasileira apresentam uma relação íntima. A cultura do café constituiu, do começo do século XIX até 1929, o principal motor da economia brasileira. E desse processo resultam três fatores importantes que se complementam. A imigração intensiva de estrangeiros para o Brasil, a urbanização e a industrialização. O processo de urbanização de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo se desenvolveu em linhas gerais para facilitar a distribuição e o escoamento do café, que era direcionada à exportação. A ampliação das linhas férreas que ocorreu nesse período, por exemplo, foi planejada para tornar mais fluido e dinâmico esse processo. A economia cafieira gerou um empresariado nacional com capacidade de investir em alguns setores industriais. E a implementação e desenvolvimento da indústria em um país estão ligados a alguns fatores, como por exemplo a disponibilidade de matéria-prima, a existência de mercado consumidor, energia, mão de obra e a existência de capital para investimentos. Muito embora o Brasil presentasse algum desses fatores até meados do século XIX, não foi verificado nenhum surto industrial até 1930, em que reúne um grau necessário para a industrialização do país. Entre as condições que permitiram isso estão a crise internacional de 1929, que reduz o consumo do café brasileiro no exterior, a crise política do Brasil com fim da República do Café com Leite, o apoio da burguesia comercial e industrial à ascensão de Vargas e a existência de capital excedente, cafieiro. Ao lado temos aqui duas ilustrações. A primeira, a pintura de Cândido Portionari, chamada Café de 1935. E abaixo, a fábrica de tecidos de Bangu, na cidade do Rio de Janeiro, em 1904. Pessoal, para que haja uma explicação e uma compreensão em sua plenitude, é importante que estabelecemos que há uma relação causal entre industrialização e urbanização. E não dá para abordar uma temática sem mencionar a outra. Desta maneira, o primeiro impulso significativo da industrialização no Brasil ocorre em 1930, devido à crise econômica internacional de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque. Desta maneira, países como os Estados Unidos e alguns países europeus deixam de comprar o café brasileiro. Além disso, com o início da Segunda Guerra Mundial, a economia brasileira é seriamente afetada e sofre dificuldades para importar bens de produção do exterior. Desta maneira, Getúlio Vargas cria indústrias de bases para fomentar a industrialização brasileira, como, por exemplo, a Companhia Cirúrgica Nacional, a CSN, a Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia Elétrica do Vale do São Francisco, a Petrobras e a Eletrobras. Contudo, a partir da instauração do governo Juscelino Kubitschek, ele estabalhasse uma mudança de paradigma na indústria brasileira. Ele rompe com várias características do Getúlio Vargas e estabalhasse o plano de metas, que direcionou investimentos nos seguintes fatores. De transportes, educação, energia, alimentação e indústria. E tinha um lema famoso, que era promover um desenvolvimento do Brasil de 50 anos e 5. Jataka inaugura uma era onde a prioridade era a criação de infraestrutura como uma forma de atrair empresas multinacionais. E estimula, por exemplo, a abertura do Brasil para multinacionais, a atração de empresas automobilísticas, a criação de Brasília, a diversificação da atividade industrial brasileira, a transição para uma economia urbana industrial e idealiza seu governo num tripé econômico de capital privado nacional, estatal e estrangeiro. A ditadura civil militar de 64 a 85 vai ser responsável pela onda de crescimento sem precedentes, que foi caracterizada como milagre econômico, pela infraestrutura de mobilidade e energia, a indústria de base e as altas taxas de crescimento. Contudo, essas altas taxas de crescimento não serão revertidas em qualidade de vida para a população. Temos também a década de 80, que foi conhecida como década perdida em razão dos grandes gastos com pagamento da dívida externa, inflação e a deslorização contínua dos salários. Teremos aqui a imagem de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, a construção da ponte de Niterói e aqui a inflação na década de 80. Logo, pessoal, teremos aqui um vídeo que irá destacar as transformações ocorridas na sociedade nos anos 40 e 50, principalmente no segundo governo de Getúlio Vargas, que exemplificarão o processo de industrialização e urbanização brasileira. Temos também a ver o Brasil, depois de quase tempo de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco. Temos outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos e para dizer que voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as vendidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Esta festa de primeiro de Márcio tem para mim e para vós uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo. Ainda não é lembrança, o estado muito maior e muito mais do povo. Hoje o povo me atampanha na esperança de que o meu governo possa enviar uma nova e primeira de verdadeira democracia social e econômica. O nosso governo pode prestar o seu apoio e a sua sanidadidade a uma democracia meramente política que desconhece a igualdade social. O presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do Brasil. A assinatura da mensagem, realizada na sala de despacho do Palácio do Catete, é solene. Estando presentes todos os ministros de Estado, o prefeito do Distrito Federal, os chefes do gabinete civil e militar da Presidência da República e ainda representantes da imprensa e do rádio. No Palácio do Catete, realiza-se a solenidade da assinatura pelo chefe do governo, o decreto que fixa os novos níveis de salário mínimo para todo o território nacional. Altas autoridades e líderes sindicais estão presentes. O titular da pasta do trabalho, o ministro Secadas Viana. O presidente Getúlio Vargas dirige-se aos trabalhadores do Brasil. A esta altura vocês aí da plateia já estarão perguntando aos vizinhos de poltrona que obras serão estas que se estendem por tantos guardiões e que mobilizam tantos operários. Na verdade, não há nenhum mistério nisso, amigos. Estamos no ano de 1943, em pleno centro da nossa querida cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, assistindo às obras iniciais da abertura da Avenida Presidente Vargas, hoje a mais importante artéria da capital da República. Planejam os engenheiros, vibram os músculos dos operários, movimentam-se ruidosamente as escavadeiras numa autêntica sinfonia de trabalho na realização da grande obra. A cidade cresce vertiginosamente e urge dar à metrópole uma avenida moderna que venha descongestionar o tráfego e facilitar o escoamento para a zona norte. A Avenida Rio Branco já se torna pequena para conter o número sempre crescente de viaturas. O presidente Getúlio Vargas comparece ao município fluminense de Nova Iguaçu para inaugurar 100 novas casas destinadas a ferroviários na central do Brasil. A cerimônia resulta brilhante e movimenta quase toda a população iguaçuana desejosa de ver e aplaudir o ilustre visitante. Teremos aqui, pessoal, a espacialização das indústrias brasileiras. Ao lado, uma tabela com o número de estabelecimentos industriais no ano de 2018 pela Confederação Nacional da Indústria. E ao lado aqui, um infográfico extraído do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2016 com a distribuição espacial da indústria. Entre as primeiras colocações aqui estão São Paulo com 121 mil indústrias, Minas Gerais em 2º com 58 mil indústrias, Rio Grande do Sul com 45 mil indústrias em 3º, Santa Catarina em 4º com 42 mil indústrias, Paraná com 41 mil indústrias em 5º e em 6º Rio de Janeiro com 22 mil 580 indústrias. Logo depois teremos essa espacialização. Por exemplo, se vocês perceberem, as indústrias estão se concentrando em rendimentos industriais na região centro-sul do nosso país. Pessoal, para recapitular, o processo de urbanização consiste na transformação de uma sociedade, região ou território rural para urbano. Portanto, não representa somente o crescimento da população da cidade, mas o aumento dessa em relação aos habitantes do campo. Desta maneira, quando a população urbana de determinado local cresce em número maior do que a do campo, dizemos que está ocorrendo o processo de urbanização. No caso brasileiro, ele apresenta características próprias do padrão de urbanização dos países subdesenvolvidos. Ele foi marcado pela formação de algumas grandes cidades que concentram para a parcela expressiva de riqueza e também da população brasileira. Ocorreu com o expressivo crescimento das atividades terciárias, principalmente de comércio e serviço, incluindo o setor formal com carteira assinada e o setor informal autônomo da economia. Ocorreu com um ritmo acelerado, principalmente entre as décadas de 50 e 90, geralmente de forma não planejada. No caso, a população cresceu de tal forma que a cidade não acompanhou esse crescimento, ocasionando em algumas consequências. Também apresenta o padrão periférico de crescimento, com a formação de amplas manchas urbanas e a população de baixa renda sendo empurrada para as áreas periféricas, distantes do centro. Além disso, ela intensificou-se a partir dos anos 50 e 40, recorrendo o êxodo rural e do desenvolvimento industrial, que impulsou uma atração populacional para a cidade e dinamizou as atividades comerciais e serviços nesses espaços. Ao lado, temos aqui a imagem do complexo de favelas da Maré, na cidade do Rio de Janeiro, em 2017. Um fenômeno migratório que corroborou para o crescimento das cidades brasileiras foi o êxodo rural, que consiste no movimento migratório das populações que vivem no campo em direção aos grandes centros urbanos. E apesar de afetar praticamente a maioria dos países, o êxodo rural tende a ser mais forte, mais evidente, em locais que apresentam grandes discrepâncias e diferenças socioeconômicas, incluindo a condição de vida entre o campo e a cidade. Apresenta algumas características de atração e repulsão. Por exemplo, as pessoas que migram para as cidades tendem a buscar maior acesso a serviços, mercadorias, equipamentos de infraestrutura, saúde, educação. E os fatores de repulsão consistem na concentração fundiária no espaço rural, a violência no campo, os baixos salários, a falta de políticas públicas que beneficiam o pequeno agricultor e a mecanização das atividades rurais. Entre o final dos anos 60 e final dos anos 2000, mais de 40 milhões de brasileiros deixaram o campo e se dirigiram às cidades. Acima aqui temos algumas imagens que retratam, por exemplo, esse momento. Temos aqui a tela de Cândido Portinari Retirante, feita em 1944, retratando essa triste realidade do Brasil naquele período. E ao lado temos aqui a imagem dessa migração com os caminhões pau de arara. Galera, as cidades estabelecem entre si uma divisão territorial de funções articuladas que consistem numa rede urbana. A localização e a sua especialização funcional garantem uma hierarquia entre as cidades, podendo ser grandes, médias ou pequenas. A cidade grande, com o setor terciário muito desenvolvido, que consiste das áreas de comércio e serviço, exerce polarização e influência sobre as cidades menores e o meio rural, atraindo consumidores e molde-obras e distribuindo bens e serviços para toda a sua área de influência. Em virtude da variação de oferta de negócios, mercadorias, infraestrutura e serviços, as cidades de uma rede urbana constituem-se em uma espécie de hierarquia, na qual uma cidade é mais ou menos atrativa dependendo do papel que ela exerça. Uma grande cidade, por exemplo, possui setores de saúde e educação mais bem desenvolvidos do que uma cidade de menor porte. Por exemplo, a metrópole é considerada uma cidade de grande porte, que polariza um expressivo número de cidades ao entorno e é o centro mais importante da rede urbana, podendo ser classificada de acordo com a sua escala de influência. Por exemplo, o esquema de rede urbana é classificado da seguinte maneira. A metrópole nacional, que é o grande centro urbano com variedade de serviços e influência direta e indireta sobre todo o país, a metrópole regional, que é a cidade que exerce grande influência em seu próprio estado, apresentando mais de um milhão de habitantes e uma grande concentração de pessoas, centros regionais, que são cidades médias, que exercem influência em âmbito regional, podendo ser ou não capital do estado, a cidade local, que é a cidade pequeno porte, em que sua população muitas vezes tem que recorrer a cidades com maior serviço, maior complexidade de infraestrutura e serviços, e a vila, que é uma pequena aglomerada urbana que não alcançou a condição de cidade. Abaixo, temos aqui dois esquemas. Um esquema clássico tradicional, em que apresenta uma asturação rígida, e ao lado, um esquema clássico atual, com uma disposição mais flexível, principalmente devido à globalização e ao meio técnico-científico-informacional. A rede urbana brasileira é estruturada a partir de estudos feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e IBGE, e esse estudo, o mais recente, data de 2018, e diz que são os principais centros urbanos dos quais todas as cidades existentes no país recebem influência direta, seja de uma ou mais metrópoles simultaneamente. A região de influência dessas centralidades é ampla e cobre toda a extensão do território nacional, com áreas de sobreposição e determinados contatos. A hierarquia urbana brasileira apresenta algumas categorias, que se seguem como Grande Metrópole Nacional, Metrópoles Nacionais, Metrópoles, Capital Regional, Centro Subregional e Centro de Zona, cada um com a sua importância, a sua estratificação. Por exemplo, a Grande Metrópole Nacional é o arranjo populacional de São Paulo, a cidade de São Paulo e seu entorno, que ocupa isoladamente a posição de maior hierarquia urbana do país, concentrando 21,5 milhões de habitantes e compondo 17,7% do PIB nacional. Já as metrópoles nacionais são elas Brasília, do Instituto Federal, com população de 3,9 milhões de habitantes, e o Rio de Janeiro, configurando a segunda colocação na hierarquia nacional, com uma população de 12,7 milhões. As metrópoles são Belém, no Pará, Belo Horizonte, Minas Gerais, Campinas, São Paulo, Curitiba, Paraná, Florianópolis, Santa Catarina, Fortaleza, Ceará, Goiânia, Goiás, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Recife, Pernambuco, Salvador, Bahia e Vitórias, Fruto Santo. As regiões metropolitanas brasileiras serão constituídas em 1933 pelo Congresso Nacional. Inicialmente serão institucionalizadas nove regiões, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e, em 1964, com a fusão dos estados do Guanabara e do Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio de Janeiro. Em 1988, a Constituição Federal passou a delegar aos estados da federação a prerrogativa da criação de regiões metropolitanas. Contudo, deve apresentar a aprovação do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, um organismo federal. Elas são entendidas como um conjunto de municípios contíguos integrados socioeconomicamente a uma cidade central, com serviços públicos e infraestrutura comum. Atualmente, no Brasil, existem 74 regiões metropolitanas, sendo que o estado com maior número de regiões metropolitanas é a Paraíba, com 12, seguindo de Santa Catarina, com 11, Alagoas, com 9 e Paraná, 8. O país ainda possui cinco aglomerações urbanas, que são entendidas como um agrupamento de municípios próximos que apresentam relação de integração funcional, de natureza econômico-social e urbanização contínua, entre dois ou mais municípios. Três no estado de São Paulo e duas no Rio Grande do Sul. Além disso, existem três regiões integradas de desenvolvimento, as chamadas RIDs, que abrangem mais uma unidade da federação. Ao lado, temos aqui a espacialização das regiões metropolitanas, das aglomerações urbanas e das RIDs. O Brasil possui três RIDs. A RID do Distrito Federal em torno, RID de Petrolina em Juazeiro e, por último, a RID da Grande Teresina. Abaixo, teremos aqui a tabela da população das regiões metropolitanas do Brasil e, mais ao lado, a espacialização das regiões metropolitanas no estado de Santa Catarina e no estado de Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Chegamos, então, pessoal, ao tópico de megalomerados urbanos, com, entre aspas, a megalópole Rio-São Paulo e a macrometrópole paulista. As megalópolis são entendidas como grandes regiões urbanizadas, construídas em um espaço polarizado, por duas ou mais metrópoles. O conjunto desse espaço apresenta uma forte integração econômica e intensos fluxos de pessoas e mercadorias, sustentadas por meio de transportes rápidos. As regiões metropolitanas e as cidades de Rio de Janeiro e São Paulo são metrópoles de projeção internacional. Abrigam sedes de grandes empresas nacionais e filiais de empresas transnacionais. Sedes de grandes bancos e os principais centros de pesquisa e universidades do Brasil. Contudo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o país não apresenta ainda uma megalópole. Lembrando que esse termo foi idealizado pelo geógrafo norte-americano Jean Gottman e aplicou a uma região nordeste dos Estados Unidos, das cidades de Boston e Washington, regiões que apresentavam um alto grau de cornubação. Além disso, alguns autores acreditam que devido ao passar dos anos, devido a esse termo ser cunhado nos anos 60 e com todas as mudanças políticas e econômicas da sociedade e das técnicas contemporâneas, esse termo não consegue contemplar na sua plenitude as características das cidades de grande relevância, de grande polarização no nosso planeta. No Brasil, existem autores que classificam regiões como o Rio-São Paulo como mega-regiões ou a mega-região Rio-São Paulo, por apresentar características diferentes dessa concepção de megalópole. Portanto, se porventura aparecer no seu vestibular, na sua prova, pode ser levado em conta dessa possível formação da megalópole Rio-São Paulo, mas que não existe nos dias de hoje. Ao lado temos aqui a exemplificação no mapa das regiões. Teremos algumas estratégias que também impedirão essa concepção. Por exemplo, a distância, de certa maneira, grande entre as duas cidades, São Paulo e Rio-Geneiro, mais ou menos 350 a 400 quilômetros. A ausência de um alto grau de conumbação de municípios do Médio Paraíba e a ligação física rodoviária pela Dutra apenas. Logo depois, teremos a Macrometrópole Paulista, que é um dos maiores aglomerados urbanos do planeta. Segunda onda, está entre as dez maiores do mundo. E é constituída pelas regiões metropolitanas de São Paulo, da Baixada Santista, de Campinas, Sorocaba, do Paraíba e do Litoral Norte, as aglomerações urbanas de Jundiaí, de Piracicaba e a Unidade Regional Baragantina. Além disso, essa região concentra indústrias de alta tecnologia, um comércio diversificado, os serviços mais complexos do Brasil e a agroindústria mais produtiva. Aliás, os maiores portos e aeroportos, a melhor infraestrutura rodoviária e os maiores polos de conhecimento e inovação estão nessa região. Por exemplo, se porventura o IBGE fosse estipular a criação de uma megalópole no Brasil, mais provável que seria é da região de São Paulo, Campinas e da Baixada Santista, por apresentar essa proximidade, essa alta concentração de pessoas, serviços, capital, infraestrutura, bancos, em comparação com o Rio de Janeiro e São Paulo. Assim sendo, pessoal, chegamos ao nosso último tópico da aula de hoje, tendências de espaço urbano contemporâneo. Principalmente a partir dos anos 90, vem se estruturando novas tendências, novas organizações do processo de urbanização brasileiro, tais como uma diminuição do ritmo de migrações interregionais, ou seja, entre regiões, a expansão das áreas de ocupação irregular e de condomínios fechados nas zonas próximas aos grandes centros urbanos, a alteração do ritmo de crescimento das grandes cidades, entre elas as metrópoles, e o custo de vida mais alto nas metrópoles, incluindo o aluguel de imóveis. Devido a esse contexto, as cidades médias vão ter certo protagonismo nessa conjuntura, porque vão passar a oferecer certas vantagens em relação às grandes, como o aumento da oferta de empregos, em virtude da transferência de muitas indústrias e empreendimentos para essas localidades, menor custo de vida, menor índice de criminalidade e ampliação da oferta de empreendimentos comerciais e serviços. Segundo o estudo do IBGE, a última década registrou um aumento da quantidade de grandes municípios no país. O que isso quer dizer? Que as cidades médias, devido a apresentar esse crescimento maior do que as metrópoles, alcançaram o auge, o destaque de grandes cidades. Por exemplo, no censo de 2010, apenas 38 municípios registravam população superior a 500 mil habitantes. Dentre eles, apenas 15 tinham mais de 1 milhão de moradores. Já em 2020, o país tem 49 municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes. Em 17 deles, a população é superior a 1 milhão de moradores. Ao lado aqui, temos dois exemplos de cidades médias brasileiras. A cidade, o município de Macaé, mais ou menos com 239 mil habitantes. E o município de Presidente Prudente, em São Paulo, com 230 mil habitantes. Então, pessoal, é isso. Finalizamos nosso conteúdo de urbanização. Espero que vocês tenham gostado. Vejam os vídeos anteriores da playlist. E até a próxima. Valeu!